Secretário, a Prefeitura de Recife iniciou, sobretudo nesses meses de abril e maio, em decorrência das chuvas fortes que precipitaram na cidade, a operação Tapa o Buraco. Como é que está essa operação atualmente na cidade? Bom, para que você tenha uma ideia, de janeiro a maio, nós reparamos cerca de 7.400 buracos. Isso num trabalho diário, num trabalho de noite, nos finais de semana. Esses 7.400 buracos foram, atingiram ruas de cerca de 4.400 das 11.000 ruas que tem o Recife. Ou seja, cerca de um terço das ruas foram objeto da ação de restauração do seu pavimento com a operação Tapa o Buraco. Tem ainda, na previsão da Prefeitura, ainda tem muito a que ser feito para reestabelecer a manutenção? Certamente. Há ainda muito o que fazer. Nós estamos trabalhando firme. A orientação do Prefeito é de que, ainda que no inverno, desde que as condições sejam favoráveis, a gente trabalhe também. Adicionalmente, a Prefeitura está pavimentando ruas. Nós já estamos completando a pavimentação de 13 ruas. E o Prefeito já se pronunciou dizendo que nos três primeiros meses do período de verão, haverá um trabalho intensivo na área de Tapa o Buraco. O quanto a Prefeitura já gastou, do início do ano até o momento, só na questão da operação Tapa o Buraco? Apenas em Tapa o Buraco, cerca de 3.200.000, de janeiro a maio. Esse quantitativo foi maior em relação aos últimos anos? Ah, sim. Ele foi maior do que os últimos anos. Claramente maior. Apenas em Tapa o Buraco, cerca de 3.200.000, de janeiro a maio.